A medida que a gente se aproxima das eleições para prefeitos e vereadores, cresce com as autoridades a preocupação com a disseminação de fake news e desinformação. Ela é apontada como uma das grandes vilãs das eleições de 2022, e essa prática está chegando ao pleito desse ano turbinada. Dessa vez, tem um componente extra de ameaça, o uso das ferramentas de inteligência artificial para a produção de gravação, de vídeo e imagens falsas. Os tribunais eleitorais estão alertando para ameaça e lembram a importância de que a justiça esteja atenta e alerta para enfrentar esses desafios. Sexta-feira, 26 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente tem falado todos os dias, praticamente, sobre eleições. Aqui no Brasil, as eleições municipais estão se aproximando e, com isso, cresce a preocupação também com as fake news. Eu vou conversar a respeito desse assunto com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é o desembargador Silmar Fernandes. Desembargador, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL ou em detalhes também. Muito obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui nesse seu podcast e poder me dirigir aos seus ouvintes. É uma honra estar aqui presente. Honra toda nossa, desembargador. Eu começo fazendo uma pergunta um pouco mais ampla, mas pela sua experiência, e a gente vem se preparando, o Tribunal Regional, inclusive também, o Tribunal Superior, sobre os desafios específicos que essas novas ferramentas de inteligência artificial vão trazer, vão impor ao processo eleitoral também. Levando em conta a experiência que a gente teve nas últimas eleições, que foram eleições nacionais, quais são as principais preocupações agora que o Tribunal tem com o processo eleitoral? E, mais do que isso, como é que está sendo a preparação nesse ano especificamente? Olha, Gabriela, a preparação está sendo a normal de cada dois anos. Você falou aí das últimas eleições, mas, na verdade, uma coisa que eu sempre digo é que o corpo técnico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é excelente. Aliás, o corpo técnico de todos os tribunais. Até porque eu tive a honra de ser eleito, a questão de menos de um mês, com o presidente do Copitrel. O Copitrel é o colégio de presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Então, em tese, eu sou o porta-voz, o presidente, que representa os outros, além da minha, as outras 27 cortes eleitorais. Em cada estado nós temos um tribunal regional eleitoral. E o corpo técnico desses tribunais é excelente, porque são funcionários públicos federais, investidos no cargo mediante concurso, e que tem uma expertise fantástica, porque a cada dois anos nós temos eleições. Ora eleição geral, ora eleição municipal. Então, já há uma expertise, os funcionários se preparam para realizar essas eleições. Eu até costumo brincar, os desembargadores que presidem os tribunais são oriundos da justiça comum, do tribunal de justiça do seu estado. Então, quer dizer, expertise nós temos. Você pergunta, o que pode nos preocupar? Acho que é a mesma coisa de sempre. É o fake news. Nas eleições anteriores, 2018, Gabriela, nós somos pegos de surpresa, porque em 2018 não havia essa divulgação em massa pela internet de notícias falsas. Então, fomos pegos meio de surpresa, mas superamos. 2020 teve a pandemia, 2022 houve uma polarização, muita fake news, e agora se discute a deep fake. A deep fake é aquela que pode ser criada por inteligência artificial e pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, o que muito se discute, pode ser usado para o mal? Pode. Mas esperemos que não seja. E nós estamos preparados para enfrentar isso. Mais para frente eu te dou mais detalhes a respeito disso. Sem dúvida. Eu queria aproveitar e trazer aqui alguns dados de como a população brasileira percebe os conteúdos falsos. Eu achei interessante, porque saiu um levantamento do Instituto Locomotiva recentemente, em abril, junto com a agência, aliás, perdão, a Agência Brasil obteve essa informação pela primeira vez do Instituto Locomotiva, e a gente tem uma percepção de oito em cada dez brasileiros de que eles já deram credibilidade a notícias falsas. Então, ainda assim, 62% deles confiam na própria capacidade de diferenciar as informações verdadeiras das falsas. Agora, o que é interessante a respeito disso é o principal temor deles em relação ao que a desinformação pode trazer. E a gente está falando aqui especificamente sobre eleições. 26% da população que foi ouvida nessa pesquisa diz que o maior risco é a eleição de maus políticos. Então, enquanto 22%, e acho que isso também tem a ver com eleições, acreditam que o perigo maior é atingir a reputação de alguém. Então, desembargador, eu acho que, aos poucos, a população também está um pouco mais ciente desses riscos. Por outro lado, a gente tem um acesso, uma disseminação muito grande, e cada vez mais, me parece que a deepfake e outros mecanismos, a inteligência artificial na produção de notícias falsas, está também se profissionalizando cada vez mais. Esses mecanismos são mais novos do que nas eleições de 2018, na sua avaliação. E aí eu pergunto se essas formas mais ameaçadoras de uso de inteligência artificial, por exemplo, a gente tem aqui, para as pessoas terem uma ideia, em alguns casos, a mudança ali de a voz da pessoa como você conhece. Então, a gente teve, por exemplo, uma fake news que foi divulgada com a voz da ex-presidente Dilma Rousseff, que é muito difícil uma pessoa, só com discernimento dela, conseguir ouvir e dizer ah, eu não sei se isso é verdade ou não. Porque, de fato, é tão... a voz é tão perfeita e é a mesma coisa com os vídeos. O vídeo é tão perfeito com essa manipulação que, para uma pessoa, é difícil de diferenciar. Então, qual que é a responsabilidade, eu pergunto, e como que isso pode ser uma grande cadeia também de apuração do que é fake news ou não? Eu acho que a imprensa também tem uma responsabilidade importante nesse sentido, né, desembargador? De ajudar a população a identificar. Sim, começando pelo fim da sua indagação, a imprensa é nossa parceira fundamental. É possível confundir? É, mas como você mesmo disse, o nosso eleitor, ele está esclarecido, já não é uma novidade. Então, como eu disse, nas eleições anteriores, era o fake news. Existem vários órgãos de checagem, eu vou até citar alguns aqui, porque a sua audiência é qualificada e é bom que o eleitor saiba. Temos vários órgãos de checagem. Agora, o que nos preocupa, realmente, é o mau uso da inteligência artificial que pode gerar, colocar palavras na boca de alguém que não é original. Mas, você disse do caso da ex-presidente Dilma Rousseff, mas existem outras situações que são muito claras de se perceber a falsidade. Nós temos poucos exemplos e eu acho que esses exemplos que nós temos até agora, não foram fundamentais para decidir uma eleição. Vamos fazer, eu vou meio longa, mas vamos fazer uma regressão. Agora há pouco tempo, em janeiro desse ano, lá nas primárias em New Hampshire, nos Estados Unidos, saiu uma gravação por telefone, as pessoas atendiam e era a voz do presidente Biden pedindo para as pessoas não saírem para votar. Ora, isso é uma coisa que choca, então a pessoa vai acreditar piamente, nossa, o presidente Biden pediu para não sair para votar. é uma coisa que choca, então a pessoa tem que desconfiar. Espera aí, vamos checar se isso é verdade. Descobriu-se que não era. Por exemplo, grupo de WhatsApp, grupo de família, grupo do trabalho, é o local onde mais se divulga informação falsa. Alguém, sabe aquele tio, aquela tia, recebe aquela notícia e já corre passar para todo mundo. Eu sempre peço, desconfie, analise. como você disse, a imprensa é nosso aliado e eu vou dizer para você quantos canais nós temos. No próprio TSE, na página do TSE, nós temos o fato ou boato. Nós temos o CIED, o CIED, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. O ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele criou esse centro e cada tribunal regional criou também seu centro coligado com esse central do TSE. Então, é possível que essas informações sejam descobertas em tempo rápido, célebre e que seja desmistificado e informado que é uma notícia falsa. Então, nós temos o fato das agências noticiosas oficial, nós temos a Lupa, temos a AFP, Aos Fatos, Boatos.org, Uol Confere, Estadão Verifica, Fato ou Fake, Comprova, E Farsas e etc. Então, eu peço ao eleitor, desconfiou da notícia? Porque a notícia falsa é aquela que causa uma paixão. Na hora que a pessoa lê, fala, nossa, arregalou o olho, meu Deus, calma, vamos conferir. Porque se fosse uma informação rotineira, não causaria impacto. E a ideia da fake news ou da deep fake é causar aquele impacto que a pessoa fala, nossa, preciso logo divulgar que isso daqui é uma bomba. E não é, é falso. Então, vamos dar uma analisada. Então, se for uma notícia que não foi produzida por inteligência artificial, mas que foi divulgada por alguém com o intuito de denegrir, desculpe, de macular a honra do candidato, isso é calúnia, injúria ou difamação que já está previsto no Código Eleitoral há mais de 40 anos. Então, cabe representação, cabe punição. É divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabe, inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, segundo o artigo 323 aqui do Código Eleitoral. Exatamente, da pena de detenção de dois meses a um ano. Então, veja, mas é detenção, coisa boba. Não, isso é um crime doloso. Se ficar provado que a pessoa dolosamente, sabedora de que o fato era inverídico e mesmo assim divulgou, pode ser condenada e um efeito dessa condenação é perder a primariedade. Aí, perdeu a primariedade e de repente pode se envolver numa lesão corporal, uma briga, violência doméstica, uma briga em família, vai responder por aquele outro delito, quando o juiz for fixar a pena vai olhar e fala, opa, não é mais primário, é reincidente e isso gera uma série de consequências, aumenta a pena, impede o recebimento de vários benefícios, como a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, o regime, pode ser um regime mais severo. Ao eleitor, cuidado, não divulgue informação que possa lhe complicar, cheque sempre antes de passar para frente. Esse acho que era o principal recado que eu poderia dar. Embargador, eu acho que o senhor também traz um ponto muito importante, uma reflexão no sentido de que existe aquele compartilhamento que é, por exemplo, o tio, a tia do Zap que vai encaminhar e acha, acredita que aquilo de fato é uma verdade, que é aletar a sua rede familiar ou a sua rede de amigos, e tem, por exemplo, influenciadores e a gente tem o exemplo muito claro até de pessoas que não poderiam ter nem rede social por decisão do Supremo Tribunal Eleitoral por compartilhamento de notícias falsas já no passado. Então, a gente tem pessoas já reincidentes, como o senhor disse, e que costumam fazer o compartilhamento de vídeos, de notícias, informações falsas nos seus perfis e que têm uma abrangência muito grande nessa ágora moderna, que são as plataformas, essas redes digitais. Então, isso é importante principalmente nesse sentido, porque são pessoas que já têm uma influência grande na internet e que conseguem chegar a uma rede grande de pessoas e aí tem um potencial de se espalhar muito rapidamente, porque depois que já se espalhou é muito difícil você ter o controle até, isso é um ponto importante, as informações falsas elas se espalham muito rapidamente e aí, para essa informação corrigida, a informação verdadeira chegar também, ela não tem tanta força. Então, é muito difícil você desmentir uma notícia falsa depois que ela já foi compartilhada. Sim, é verdade. Aliás, eu sou professor de direito penal também em universidade e é um exemplo, isso que você falou é um exemplo, vou transformar um exemplo para ficar bem fácil a interpretação. É a mesma coisa que você subir no alto de um prédio de 23 andares, pegar um travesseiro de penas e você solta lá. Aquelas penas se esparramam. Essa é a notícia falsa. Depois se prova um, dois dias depois que ela é mentirosa, que ela é inverídica. É a mesma coisa que você descer daquele dos 23 andares e lá embaixo e tentar recolher pena por pena. você jamais vai conseguir recolher todas as penas que foram espalhadas ao vento. Esse é o efeito da notícia falsa. Por isso que tem que se tomar cuidado antes de divulgar. Foi em 2018, na época das fake news, para ter uma ideia, um candidato de uma cidade do interior, de São Paulo, estava em primeiro lugar, disparado nas pesquisas. Dois dias antes, quando já finalizado o período de campanha, alguém colocou, um adversário, claro que depois foi identificado, colocou no WhatsApp e isso disparramou na cidade que aquele candidato que estava em primeiro lugar era um pedófilo. O que aconteceu? No dia da eleição, ele perdeu a eleição e depois se provou por A mais B que ele não era, não tinha nenhum envolvimento com esse tipo de crime, com pedofilia, só que aí a eleição já tinha ocorrido e ele perdeu. Então vejam o potencial da própria WhatsApp, como é uma notícia falsa, como essa pode, é a diferença entre ganhar às vezes ou perder uma eleição. Numa cidade pequena e agora, por exemplo, essas eleições nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Cada eleição, diferente da geral, na geral são deputados federais, estaduais e senadores, mas nas eleições municipais cada cidade é uma eleição particular. Por quê? Porque são os prefeitos daquela cidade, os vereadores daquela cidade, então são 645 eleições individualizadas que ocorrerão no estado de São Paulo. E numa cidade pequena de alcançar a vereança ou a prefeitura, às vezes é que com dois votos, três votos, consegue obter o número para ser eleito ou não. Eu acho que é importante também, desembargadora, a gente falava aqui do artigo 323 que tipifica na lei eleitoral. Agora, a gente teve também uma dificuldade, esse ano estava sendo discutido o projeto de fake news no Congresso Nacional que já estava razoavelmente avançado e ele foi derrubado e basicamente ele vai ter que ser constituído de novo, ele vai ter que ser reformulado e repensado e a gente está em 2024, então a gente imaginava que para 2024 a gente teria um processo eleitoral municipal que já poderia ter algum tipo de apoio do Congresso Nacional nesse sentido. A gente está muito atrás de países que já estão discutindo, por exemplo, o uso da inteligência artificial e isso já está sendo regulamentado, então qual que é a alternativa que a gente tem, como é que a gente consegue pressionar até para que a gente tenha uma legislação a contento do quão rápido a gente tem esses mecanismos se profissionalizando na disseminação desses conteúdos, já que como o senhor mesmo explicou, depois que a gente tem a disseminação é muito difícil conter os efeitos desses estragos. Na verdade, como nós não temos lei ainda regulamentando, você bem lembrou que o projeto de lei das fake news voltou para trás, está recomeçando, então eu acredito que nós não teríamos tempo hábil para essas eleições de ter uma regulamentação. O TSE já regulamentou de forma administrativa, aliás, Gabriela, uma das características da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral existe no nosso país, ela é eficaz e ela é uma das justiças que tem N funções. Nós não apenas julgamos, nós administramos, legislamos a respeito, um exemplo claro é da resolução do TSE, ou seja, na falta de uma legislação nacional, federal, o TSE previu, tenta coibir a disseminação de informações falsas e o mau uso da inteligência artificial através de resolução. Então, a justiça eleitoral, administrativamente, ela organiza as eleições, distribui as urnas, tem toda a sua estrutura, ela regulamenta, depois ela julga, então ela é multifacetária, digamos assim. E dentro da resolução, uma das coisas que é muito boa é que já foi determinado nessa resolução que quando houver inteligência, matéria produzida por inteligência artificial generativa, a plataforma deve colocar um rótulo de que ela foi criada dessa maneira. E até ontem, vou ser bem sincero com você, eu estava otimista em relação a isso. Mas hoje, lendo a mesma notícia da Euronews a respeito do mau uso da inteligência artificial nas eleições francesas, eu li aqui que o relatório da Forensics, uma inteligência artificial Forensics, descobriu que nenhuma das imagens geradas por IA foi rotulada como tal. Ou seja, as grandes empresas de tecnologia como a Google, OpenEye, Meta e TikTok teriam assinado um acordo de tecnologia em fevereiro para que também os conteúdos eleitorais seriam rotulados e eles não fizeram isso lá na França. Agora, aproveitando o gancho, a inteligência artificial ela foi criada para nos ajudar, ela é uma criação humana, ela não pode nos atrapalhar. Aqui na Justiça Eleitoral nós já usamos a inteligência artificial e vamos usar, nós temos usos bons, digamos assim, para ela. Você tem uma ideia, Gabriel, não sei se o seu ouvinte sabe disso, mas todo candidato agora a vereador ou a prefeito, a qualquer cargo eletivo, ele tem que fazer prestação de contas durante a campanha três vezes, ele tem que fazer prestação de contas inicial, intermediária e final. Por quê? Porque ele recebe verba pública. Se ele recebe verba pública, ele tem que justificar, isso é uma das funções da Justiça Eleitoral, que é a fiscalizadora do uso da verba pública. Você deve lembrar que antigamente havia financiamento de campanha para pessoa física, pessoa jurídica, desculpe, e depois, para evitar isso, o tribunal falou, não, olha, a verba vai ser pública, então tem esse fundo partidário. Então, se a verba é pública, então vamos colocar um exemplo. Um candidato, daqui a pouco o tribunal, o TSE, vai dizer qual é, em cada município vai ter um limite. É claro, por exemplo, uma cidade como Campinas, o candidato a prefeito vai poder gastar, hipoteticamente, 50 mil na campanha. O candidato na cidade de Borá, que é a menor cidade do nosso estado, vai poder gastar um centésimo disso. Então, dentro daquele limite, o que vai acontecer? Na última eleição, em 2022, nós tivemos 89 mil candidatos no estado de São Paulo a vereador. Multiplica isso, 89 mil candidatos tendo que prestar três contas para a justiça eleitoral, isso significa 270 e poucas mil contas. Então, qual é o bom uso da inteligência artificial? essas 272 mil com estação de contas chegarão aqui, a inteligência artificial vai analisar só os requisitos objetivos. Esse candidato podia gastar quanto? 50 mil? Sim. Ele gastou 50? Gastou. Entrou 50, saiu 50. Vamos bater os recibos. Tudo que ele gastou está comprovado documentalmente? Está. Dentro do limite, dentro dos critérios objetivos, as contas estão regularmente provadas, homologação certa. Ah, não, peraí, ele recebeu 50, mas gastou 60. Opa, esse é um caso que vai ser separado, a inteligência artificial vai detectar e manda para o juiz eleitoral analisar, porque aí houve uma irregularidade. Aí se houve essa diferença de batimento, ou houve caixa 2, ou houve mero erro, mas aí é o humano, o juiz que vai analisar. Mas imagine que dessas 200 e 70, metade ou mais da metade já sejam analisadas pela inteligência artificial e digam que ela está correta. O resto, os juízes resolvem. Esse é um bom uso da inteligência artificial. Muito bem. E o senhor falou muito bem sobre a regulamentação, o TSE, proibindo, por meio de resolução, o uso de inteligência artificial e fake news para mentiras e ir regulando como é que vai ser o uso da inteligência artificial para propagar o conteúdo falso durante o período eleitoral. Tem, para a gente fechar, desembargadora, eu queria aproveitar que a gente está tendo eleições já em campanha, eleições estadunidenses também acontecendo e elas costumam balizar muito o que acontece aqui no Brasil e mais ainda a gente tem eleições municipais que têm uma característica muito nacionalizada, seja por meio de polarização que a gente tem muito fortemente, enfim. E a gente teve, por exemplo, já diversas fake news sendo divulgadas, principalmente a respeito do Joe Biden, que foi citada, por exemplo, nas eleições de New Hampshire, elas foram utilizadas, houve uma falsa ligação do Joe Biden, que era um áudio justamente nesses moldes que a gente está conversando aqui, que se parece muito com a voz do presidente Joe Biden e que é muito difícil e que podia ter atrapalhado as eleições primárias, presidenciais e inclusive suprimir os votos lá de New Hampshire. Pegando como gancho tudo isso, a gente teve também o debate, o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos sem uma checagem em tempo real na CNN. Isso é muito preocupante, principalmente porque nos Estados Unidos é um exemplo muito grande de como, um termômetro muito grande de como as coisas vão acontecer por aqui também. O que pode ajudar, pegando esse exemplo dos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, nessa batalha contra as fake news, contra o uso de desinformação também por meio de inteligência artificial, pensando nos veículos de jornalismo que estão cada vez mais enxutos também e que precisam fazer essas análises. De que forma que podem ser feitos suportes a esses veículos também para que eles possam fazer esse trabalho? Eu sou um otimista, viu, Gabriela? Eu acho que os fake news não atrapalham a eleição. Elas podem, lógico, criar um desconforto, pegar alguém desavisado, mas ela não tem uma influência direta. Prova disso é que na maior democracia do mundo, na Índia, tivemos eleições agora há pouco tempo e não se divulgou que algum tipo de deepfake tivesse atrapalhado a candidatura de alguém. No México, também outra enorme democracia, tivemos a eleição de uma presidente agora, recentemente. Então, quer dizer, na França também, apesar dessas notícias que eu acabei de dar, que saiu hoje, que foram utilizadas, algumas informações falsas, mas não parece que elas tenham sido decisivas. Então, o que eu posso dizer, como você disse, já indo para o final, informação falsa pode atrapalhar, mas não pode criar um desconforto. Pode ser utilizada mais como crime contra a honra, como eu já disse, que nós temos punição para essa calúnia, para essa difamação, como essa injúria. Mas, se o eleitor for cauteloso, eu acho que isso não influencia nenhuma decisão. E aqui em São Paulo, somos 34 milhões de eleitores. É o maior colégio eleitoral do país. Nós vamos utilizar agora nas eleições, seja de 500 mil mesários. Então, veja você a estrutura, a máquina que é envolvida em cada eleição. 500 mil mesários, mais todos os funcionários da justiça eleitoral. presente em cada cidade de São Paulo temos um juiz eleitoral para cuidar disso. E, mais uma vez, desconfiando o eleitor da notícia falsa e de alguma informação, ele pode checar nesses canais que eu disse ou pode ir diretamente ao Ministério Público Eleitoral da sua cidade e formular uma representação, uma comunicação de crime ou de notícia falsa ao promotor eleitoral que ele, por sua vez, vai acionar o juiz eleitoral e nós temos condições de rapidamente tirar essa informação do ar e tentar causar e tentar evitar que aquele travesseiro com as penas sejam soltas do alto do edifício. Quero agradecer muito a sua presença aqui, desembargador. Foi um prazer conversar contigo. O desembargador Silmar Fernandes também é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Obrigada pelas informações. É sempre importante a gente debater e falar sobre o uso de inteligência artificial, fake news no período eleitoral que já está muito próximo então a gente precisa estar preparado. Muito obrigada e até uma próxima. Sim, eu que agradeço espero ter esclarecido, ter colaborado para uma melhor apreciação dos eleitores e que votem com consciência nessas próximas eleições. Muito obrigado, foi uma honra e até uma próxima. Sem dúvida, desembargador, o prazer foi todo nosso. Obrigada, até mais. Videocast em detalhes fica por aqui. Nosso próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube. Depois tem Mercado Investimentos, na sequência Rolê e Celi, 6 horas da noite, Celi Notícias 2ª edição. Lembrando a você que a gente sempre tem um episódio disponível nas plataformas de áudio e em podcast para você ouvir em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até a próxima. Faltam só dois dias para a data tão aguardada, 28 de julho, um domingo, 8 horas da noite, a aula inaugural da nossa segunda turma do Programa de Formação, Empreendedorismo e Negócios Empreendedor Mestre, programa com os maiores professores e professoras do Brasil e que tem a primeira aula aberta, gratuita, pública, para todo mundo poder assistir. e uma aula cheia de conceito prático para você poder aplicar na sua vida, para o seu negócio, para a sua caminhada empreendedora, que eles vão fazer muita diferença. Um abraço e até breve, hein? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti